E chorar, eu não sei perceber contigo, eu estava, eu nunca te deixei Eu estou contigo, não te troco, não te deixo, estou contigo Quando pensas que estás sozinho, eu sei o seu amigo Esse lá pode contar comigo, eu estou contigo, não te troco, não te deixo, estou contigo Quando pensas que estás sozinho, eu sei o seu amigo Esse lá pode contar comigo Eu estou contigo, não te deixo, estou contigo